A saga de Asgard de Cavaleiros do Zodíaco foi uma história criada especialmente para o anime clássico, porém um fã chinês de Cavaleiros está recriando essa saga em forma de mangá e com alguns acontecimentos inéditos. A arte dessa história é 100% baseada na arte do mangá original e no vídeo de hoje eu vou trazer o capítulo 2 completo para vocês. Recado dado, então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber, aqui quem fala é o Wes e no vídeo de hoje trago para vocês a história de Saint Seiya Saga de Asgard, capítulo 2, outra jornada para os jovens de Atena. Após Hilda de Polaris ser controlada pelo General Marina de Dragão Marinho, ela invoca as estrelas da Ursa Maior, trazendo assim as vestimentas dos guerreiros deuses nomeados para proteger Asgard e lutar por Odin. Shido de Mizar vai até o Santuário de Atena, ele consegue derrotar Aldebaran de Touro e depois enfrenta os Cavaleiros de Bronze. Jabu, Nath, Gek, Ban e Iti são derrotados facilmente, porém quando Seiya, Shiryu, Yoga e Shun aparecem, Shido resolve voltar para Asgard, a pedido de Atena, que promete se encontrar com Hilda. Enquanto isso, somos levados até os cinco picos antigos de Rosan. Shiryu, Seiya e Shun, em busca de respostas, foram visitar o Mestre Ancião. E lá encontram o Mudiares que dizia, Mestre Ancião, se for como o Senhor diz, os guerreiros deuses são tão poderosos quanto os Cavaleiros de Ouro. Porém o Velho Mestre dizia, não sei se os guerreiros deuses estão agindo sozinhos, sinto um cosmo diferente vindo de Asgard, quem sabe Yoga descubra algo para nós. Naquele momento Yoga chega nos cinco picos e diz, acabo de voltar Mestre Ancião e trago uma convidada. Essa é Freya, a irmã mais nova da sacerdotisa Hilda. Me encontrei com ela enquanto procurava por informações e tenho umas notícias. Todo gelo que cobre aquela terra está começando a derreter. Freya pede para os Cavaleiros salvarem a sua irmã. Ela acredita que Hilda estaria sendo controlada por alguém. Certo dia, ela foi rezar por Odin, porém voltou muito estranha. Ao chorar, Freya revela que Hilda está parecendo outra pessoa. Ela está muito agressiva e disse a todos que Odin ordenou que fossem para a guerra. Ela parou de rezar para evitar que o gelo derreta e começou a usar aquele anel estranho. Nesse momento o Velho Mestre se surpreende. Como disse, será que esse é o Anel de Nibelungo? O Mestre nesse momento revela que o Anel de Nibelungo é maligno e transforma aquele que o usa. Ele dá um grande poder para seu portador, mas em troca controla sua mente. Precisamos salvar a Hilda. Se ela não voltar a rezar logo, todo mundo corre perigo. E para destruir o Anel, será necessário a Safira de Odin. Para então conseguirmos ter a armadura e também a espada de Odin. Ela é uma espada lendária que pode cortar todo o mal deste mundo. Essa é a espada de Odin. O Anel de Nibelungo havia sido selado pelos deuses do Olimpo na Era Mitológica. Deve haver alguém ardiloso por trás disso. Mu, por favor volte ao santuário e organize a defesa das Doze Casas. O Cavaleiro de Ares então prontamente acata as ordens do Velho Mestre Ancião, que agora é o Comandante dos Cavaleiros de Ouro, o Grande Mestre do Santuário Substituto. Seiya, Shiryu, Shun e Yoga esperam suas ordens que são as seguintes. Jovens Cavaleiros, recebam agora suas armaduras que foram reparadas por Mu e lutem pela justiça. Vemos as urnas das quatro armaduras de bronze restauradas pelo sangue dos Cavaleiros de Ouro. As armaduras de bronze saem de suas respectivas caixas e revelam sua forma de objeto. Kiki e Freya ficam surpresos. De repente, as armaduras se desmontam e vestem os corpos dos quatro cavaleiros ali presentes que diziam. As nossas armaduras foram ressuscitadas. Sinto um grande poder vindo delas. Elas brilham com uma luz intensa. Vamos lá, irmãos. Não vamos deixar que o mal vença. Proteger o amor e a paz na terra é nosso dever. Nesse momento, os Cavaleiros de Bronze correm para o seu destino. Eles assumem a forma de estrelas cadentes e vão na direção de Asgard para enfrentar os Guerreiros deuses e salvar Hilda do controle do anel. Enquanto isso, nos Cinco Picos Antigos, Kiki, Freya e Mu ainda estavam conversando com o Mestre Ancião. O Cavaleiro de Ares dizia, Mestre Ancião, irei levar a Senhorita Freya para ver Atena. O velho Mestre diz para Mu fazer isso. E após os três partirem, alguém se aproxima do Mestre, perguntando onde estava Shiryu. Aquela é a jovem Shunhei, que trazia consigo uma cesta com alguns legumes. Como sabemos, a jovem é o par romântico de Shiryu e se preocupa bastante com ele. O Mestre Ancião então revela que novamente enviou Shiryu para uma batalha. A menina se assusta e deixa a cesta cair no chão. O Mestre, porém, continua. Dessa vez, a batalha será em um local bastante frio. Shunhei, ao saber daquilo, começa a chorar preocupada. De repente, avistamos os Cavaleiros de Bronze chegando em Asgard. Eles percebem que realmente as geleiras daquele lugar estavam começando a derreter. E Oga então percebe que todo o altar de Odin já havia desaparecido. Tudo isso aconteceu porque Hilda parou de rezar. Quando me encontrei com Freya, o altar ainda estava aqui. Se isso seguir nessa velocidade, a terra logo estará inundada. Nesse momento, Atena também chega às terras geladas para se encontrar com seus Cavaleiros. Ao seu lado estava um Kiki e Freya que dizia. Eu confio que vocês consigam resolver o problema antes que a terra seja destruída. A jovem deusa dizia que juntos, todos poderiam mudar isso. A deusa Atena chega em Asgard com seu báculo da vitória. Enquanto isso, alguém avisava Hilda de Polares. Acabo de ser informado que Atena e seus Cavaleiros chegaram em Asgard. Tatsumi não veio, deve ter ficado com medo de sofrer com a minha espada. Esse era o mordomo de Hilda e ela o responde. Muito bem, avisem a todos que temos forasteiros e que quero todos mortos. Siegfried, quero que os guerreiros deuses fiquem em posição. Façam os invasores sofrerem. Freya diz que aquela voz que acabam de escutar era de sua irmã Hilda. Até sua voz estava diferente agora. Seu cosme está completamente maligno e ele já está cobrindo toda Asgard. Temo que só poderemos caminhar na neve. Todas as fortalezas de Asgard já devem estar sendo protegidas pelos guerreiros deuses. Desde as eras mitológicas, cada um desses lugares são protegidos por um dos guerreiros deuses. Após passar por todos esses lugares, vocês poderão alcançar Valhalla. E logo depois, irão chegar até a estátua de Odin. Nesse momento, vemos o caminho que os cavaleiros deverão percorrer. Começando por onde era o altar onde Hilda rezava. Depois temos o caminho das presas da serpente, a cascata de gelo eterna, o vulcão do fogo e do gelo, o reino abandonado, o bosque dos elfos, o templo de Valhalla e finalmente o templo de Odin. Freya dizia, vocês tem pouco tempo, mesmo que Atena fique aqui rezando no lugar de minha irmã, ela conseguirá adiar isso por no máximo meio-dia. Depois disso, todo o gelo irá derreter e inundará a terra. Atena diz que realmente a situação é crítica, temos que resolver isso até o pôr do sol. Freya e Kiki ficarão aqui me fazendo companhia, então não se preocupem comigo, conto com vocês, cavaleiros da esperança. Nesse momento, Atena abre seus braços e eleva seu cosmo para evitar que o gelo derreta. Freya diz que o cosmo de Atena é tão bondoso quanto o antigo cosmo de sua irmã. Seiya então diz para os cavaleiros que eles devem seguir em frente. Kiki, não deixe nada acontecer a Saori, beleza? Seiya de Pegasus, Shiryu de Dragão, Yoga de Cisne e Shun de Andrômeda, seguem em frente. Não perca o próximo capítulo de Sansei e a Saga de Asgard, versão do mangá, aqui no canal. E no mais, obrigado por assistirem esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmo?